Mais uma semana chegando ao fim e semana essa que foi marcada por novidades de Halloween, novos balanceamentos e vazamentos da próxima temporada. Além de falar das novas punições anti-toxicidade, no vídeo de hoje a gente tem algumas coisas muito importantes pra conversar pra atualizar a galera que tá meio avulsa no que vem acontecendo. Incluindo, claro, data de lançamento e detalhes grandes do conteúdo da temporada 4, que olha, promete. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir, claro, que você deixe um likezinho aí abaixo pra ajudar esse vídeo e eu vou até te passar um truque que vai parecer esquema de venda de curso, mas não é. Saca só. O novo evento de Halloween ele tá disponível trazendo de volta o Doctor's Curse, dessa vez com o Oryx, Gridlock e alguns outros operadores jogáveis e tal. E sempre com o novo evento sazonal das temporadas você consegue farmar créditos R6 de graça, sabia dessa? Exemplo disso é que eu fui comprar o pacote da Gridlock do evento e faltou créditos R6. Eu simplesmente usei esse truque pra adicionar um montante pra fechar o valor. E esse truque é muito velho, mas tem muita gente que não sabe como isso funciona e eu postei um vídeo a respeito disso no passado, então não dá bobeira, e clica nesse cardzinho aí acima pra entender como funciona essa que é a melhor forma de investir o seu tempo dentro do jogo. Partiu agora pro vídeo, bora. Sim, a data mais macabra do ano chegou. O Halloween tá batendo já na porta e o Doctor's Curse tá disponível, com uma insana coleção de 1 milhão de credibilidade com 90 itens. Pra quem não sabe, nesse ano a Ubisoft juntou os itens dos Doctors Curses passados, então tem 3 coleções diferentes aqui e por isso acaba ficando meio caro pra quem não jogou no passado. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho nos desafios do passo de batalha, toda quarta-feira durante as próximas semanas vão surgir oportunidades de conseguir pacotinhos do evento de graça. A coleção inclusive desse ano tá bem completa, os trajes e skins de armas como sempre estão muito temáticos, e eu já garanti as minhas, e fica a dica. A skin de arma especial dessa coleção é a Kada Nomad. Pra quem não sabe, desde o começo desse ano eles estão lançando uma skin de arma especial por evento. A do Hengoku foi da LMG do Capitão, do Multi Protocol ADP-27 do Tashanka, e agora a da Nomad, com esses detalhes animados e um visual 3D na arma muito maneira. Além disso, o Doctor's Curse é um evento bem legal particularmente, então vale a pena jogar pra dar aquela descontraída da atenção ranqueada do Seed. Além do mais, nessa semana também chegou a atualização 3.3, corrigindo alguns bugs e trazendo novos balanceamentos de operadores. E mais uma vez, não. O problema de congelamento de partida não foi solucionado e ainda tá em investigação. E até mesmo depois de baixar a atualização 3.3, já aconteceu comigo o bug e eu acabei sendo quicado da partida. Infelizmente, esse parece que vai ser um problema corrigido apenas em dezembro com a temporada 4, pode ser que eles corrijam antes, mas sabe como é o histórico, né? Agora falando das novidades que realmente são boas da atualização, foi a sessão de penalidades pra começar. Então agora se você tomar punições por chat ou VoIP tóxico, no menu você vai conseguir acompanhar o quanto tempo de punição ainda falta pra você. Essa novidade e as punições por chat deveriam ter chegado no começo da temporada em setembro, mas antes tarde do que nunca, né? E falando de balanceamentos, senhoras e senhores, aconteceu. Doc, Hulk e Dolceb receberam suas mudanças e ficaram simplesmente fantásticos. Esse foi o primeiro patch de mid-season em muito tempo sem nerfs e isso foi muito bom. Se você testar agora, talvez você concorde que em um ranking, o Doc fica em primeiro, o Hulk fica em segundo e a Dolceb em terceiro. Existem, claro, outras mudanças que você também pode ver melhor nesse vídeo, onde eu explico todas as mudanças detalhadamente, que todo mundo deveria ter assistido, né? Mas enfim. Porém, o Doc com esse buff ficou simplesmente bizarro. Teve uma situação em chalé que eu levo duas granadas e tiro, e mesmo assim eu saio ileso por conta dessa mudança. Teve um outro cenário, onde a Ela, que tava no meu time, tava utilizando o colete do Hulk e ela conseguiu se levantar e salvar a rodada tranquilamente. A Dolceb eu ainda não consegui ver um cenário perfeito pra ela, mas isso já era esperado porque são mudanças em três operadores super situacionais. E uma curiosidade que surgiu ainda em cima desse patch de meia temporada foi com o Hulk Elite. Vocês já pararam pra reparar que agora a animação do pacote faz total sentido com o buff que ele recebeu? Seria essa uma pista de algo que os devs já planejavam fazer há algum tempo? Ou será que surgiu a ideia de modificá-lo vendo a animação Elite? Fica a dúvida agora. E cada vez mais estão surgindo vazamentos enormes a respeito da última temporada desse ano. É fácil a melhor temporada do ano e talvez a melhor da história do Seed. Isso, claro, se a Ubisoft não acabar adiando nada que tá previsto pra ela, né? Dado o histórico da Ubisoft, é meio difícil ficar 100% confiante no conteúdo, mas enfim. De acordo com os vazamentos do Dumb Rael e do Lungo XIX, que são os leakers mais ativos do momento, a primeira e mais chocante informação é que de fato parece que o crossplay, pelo menos, não vai ser adiado. A situação da transferência de conta a gente ainda não sabe, mas a descrição do crossplay já foi vazada com o seguinte texto. Não foi possível entrar no squad porque o crossplay está ativo. Para participar, ative o matchmaking crossplay na seção geral do menu de opções. Então, senhoras e senhores, estamos vivenciando esse momento mesmo. Além do mais, o pacote de natal, ele tá voltando com aquela mecânica de presentear você com um operador de graça, ou caso você tenha todos os operadores desbloqueados, você recebe uma skin natalina, que no caso vai ser exclusiva da ING nesse ano. Outra novidade é referente ao retrabalho que o passe de batalha vai sofrer. Agora na temporada 4, basicamente não vai mais existir uma faixa gratuita e uma faixa paga caso você queira comprar. Basicamente, agora com esse retrabalho jogando partidas, você vai ganhar fichas de batalha. Essas fichas você vai usar para comprar blocos de recompensa do passe de batalha premium, exatamente como funciona no Fortnite, onde você escolhe qual grupo de recompensas você quer desbloquear primeiro, ao invés de liberar os itens em ordem do nível 1 ao nível 100. E agora vão existir mais recompensas no passe de batalha, incluindo itens como fichas de bravo packs, onde liberando essas fichas você pode escolher algum item dos bravo packs que você queira liberar sem preocupação. E outra novidade são as skins de drones, que sim, vão chegar, e pra começar vai existir uma skin universal e outra skin exclusiva de algum operador pro drone. Não se sabe ainda se vai ter como comprar essas skins de drones na loja do jogo, mas tá aí a informação. E de acordo com os vazamentos, nesse próximo passe vai existir skins pro Mewt, Mozi, Iana, Solis, que é a nova defensora, Dolkab, Green, Sains, Valkyrie, Fuse e pro Maverick. Qual desses vão receber itens lendários ou vão receber itens excelentos só aguardando pra descobrir? E referente aos eventos da temporada 4, Bucky, Fuse, Thermite, Goyle e Thorn já estão confirmados com skins novas ao que parece. Inclusive teremos dois eventos novos na temporada 4, o Snowbrawl que vai retornar esse ano pra ser de novo evento temático de Natal, e um segundo que tá sendo apelidado de Head Rammer por enquanto e não se tem muitas informações a respeito. E em termos de customização, mais cores de equipe tão chegando, como verde e azul escuro, e essas mesmas cores, olha só que maneiro, vão afetar também os gadgets, como já tinha sido prometido no Invitational. Então se a cor da sua equipe for laranja, todos os gadgets terão essa tonalidade. E se a equipe adversária for vermelha ou verde, também vai atualizar baseado nas configurações que você presetou lá no menu. Muito maneiro, né? Esses são só alguns dos vazamentos, é claro, além disso tem mapa ranqueado novo chegando, a Solis que vai ser uma defensora de Counterintel, a ranqueada 2.0, os modos arcades permanentes no jogo, Zero e Thatcher retrabalhados, o novo gadget secundário exclusivo da defesa, e até mesmo alguns balanceamentos que dado o histórico dessas duas últimas temporadas, pode ser que venham mais buffs e reworks positivos por aí. Sério, a temporada 4 tá simplesmente absurda, e em breve eu trago aquele resumão com tudo já descoberto a respeito dessa temporada pra vocês. E olha que tem bastante coisa, viu? Mas por enquanto, vamos focar na Brutal Swarm, que ainda tem skins da franquia Nier e do WWE pra chegar até dezembro, que é quando vai chegar de fato a temporada final de 2022, que de acordo ainda com o passo de batalha atual, deve chegar no dia 5 ou 6 de setembro mais especificamente. Já comenta aí abaixo se você curtiu essas novidades, e se essa tá parecendo ser a melhor temporada ou não na sua visão. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia que eu quero muito saber a sua opinião a respeito. Então, ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal Jesse Gamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho